Nesse momento eu queria dizer o seguinte para você, pare e preste bastante atenção que eu vou mostrar para você como participar dessa roleta da sorte com chances de você ganhar até 100 tokens CQB. Lembrando que para o presente momento o valor de cada token são 7 dólares e 71 centavos. E você terá 5 oportunidades de você girar a roleta e ganhar algum prêmio ou ganhar aquela bomba ali que representa não ganhar nenhum token. Nós estamos falando de um jogo chamado Mir 2M Grand Master. Como você pode ver, vai ter o seu lançamento oficial daqui a 11 dias. Ele representa o terceiro episódio da série Mir 2M. E ainda por cima, se você agir rápido, dá tempo de você participar desse airdrop completamente gratuito que vai durar até o lançamento. Mas se fosse, você faria agora. Como você pode observar, ele vai estar gerando recompensas também de tokens para até 5 mil pessoas. Onde tudo que você precisa é seguir as redes oficiais. E possuir a Play Wallet instalada para você poder inserir o seu endereço afinal para receber a recompensa caso seja sorteado. Sim, exatamente isso. Então agora já são dois eventos. Aquela roleta e esse airdrop. Voltando aqui para o site oficial, o mais importante é você fazer o pré-registro para você poder vincular o seu e-mail, cuja qual será inclusive o que você vai jogar. Porque a parte do airdrop, você precisa vincular o e-mail do jogo que você vai jogar. A recompensa do airdrop vai ser paga dentro do jogo token. E aí você saca na sua Play Wallet. Transformando para o emix, o emix dolo, o que você quiser. Caso seja um contemplado. Feito isso, você vai colocar o seu e-mail concordar com os termos para você poder fazer o pré-registro e receber aquelas recompensas no lançamento. Os da qual vão impulsionar a sua conta para você upar um pouquinho mais rápido. Lembrando que esse jogo se trata de ser um MMORPG Free Plate One e você precisa cogitar a hipótese de jogar em guilda. Aí sim, cada recompensa dessa de pré-registro vai valer mais a pena. Enfim, chegamos na roleta da sorte. Mas era preciso eu passar para você aquele conteúdo antes. Porque você precisa primeiro fazer o seu pré-registro para você poder chegar a esse momento de colocar o seu e-mail ali. Ele vai ser conferido se você fez o pré-registro. Feito isso, ele vai te passar essas missões aqui de você compartilhar as notícias nessas redes sociais. Você vai ganhar 5 entradas se você seguir todas as redes sociais para você poder girar a roleta da sorte. Os prêmios podem variar, como você viu, de nada até 100 tokens CQB. E a distribuição dessa recompensa será a partir do dia 13 de fevereiro. Ou seja, após o lançamento oficial do jogo. Então fica ligado, deixa o like e ativa o sininho. Porque eu me responsabilizo de avisar vocês aqui. É agora, hein? É agora. Agora vai vir. Ah, não. De novo. Bombe, irmão. Eu não tenho sorte mesmo. Deixa eu clicar aqui, rapaz. Ainda me restam duas tentativas. Sem CQB. Pô, não é brincadeira não, cara. Isso aí só vai ganhar um ou outro. Na boa, irmão. Pelo amor de Deus. Última tentativa aqui. Sem CQB, sem CQB, sem CQB, sem CQB. Caramba. Nada. Eu não sou muito sortudo, como vocês viram. Mas eu gostaria de saber de vocês. Alguém aqui ganhou alguma coisa de token CQB? Porque são cinco rodadas, né? E cria aquela expectativa gigantesca da gente ganhar alguma coisa. Se você ganhou qualquer coisa, inclusive a bomba, põe aqui no comentário. Porque eu só levei fumo. Mas eu vou estar curioso em saber se alguém ganhou. Isso sim está valendo. No lançamento oficial de MIR 2M Grand Master, você vai poder optar pelas classes que aparecem aqui disponíveis. Seja um guerreiro, seja um taoísta, mestre das sombras, sinistro. Acho que eu vou com essa classe aí. Ou mago. Se você for jogar, com qual classe você vai jogar? E a parte tokenômica aqui é bem tranquila. Caso você ganhe algum token, seja no airdrop, que vai levar um minuto e meio para você fazer, ou na roleta, você posteriormente que receber na sua Play Wallet, você vai poder trocar por o Emixie. E ao Emixie, você vai poder enviar para onde você quiser, para alguma exchange, como aqui mesmo mostra, para você poder sacar. Onde, nesse momento, eu apresento para vocês a Conhexie. Uma exchange, além de ser global de criptomoedas e gratuita, que não precisa veicular nenhum documento seu, aqui você consegue trocar a sua Emixie tranquilamente. Aí eu vou trocar o Emixie por o SDT. e vou depois enviar para a minha Hard Wallet, Play Wallet. Eu vou sacar P2P. Fica a teu critério. Mas essa plataforma, você consegue enviar a sua Emixie para cá ou daqui para a sua Play Wallet. Inclusive, negociando ela no mercado, onde você pode precetar também valores de compra ou venda. Bem, o link da Conhexie, caso você tenha interesse, vai estar aqui na descrição. E se você puder compartilhar o meu vídeo, eu agradeço demais. Você vai estar apoiando o meu trabalho para que eu sempre traga novidades para vocês, seja no YouTube ou aqui no Emixie. Inclusive, aconselho você a me seguir aqui. Porque caso o YouTube não notifique você, com certeza o Emixie vai notificar. Não deixe de participar do evento de Airdrop, que é completamente gratuito com chance para ganhar. E dessa roleta da sorte. Só não foi para mim da sorte, mas tomara que para você seja. Nos vemos no lançamento. Sim, estarei jogando para poder ver se você ganha alguma coisa da One Mix. E até lá eu vou aproveitar todos os eventos e trazer para você. Você pode ficar no teu conforto aí na tua casa, que recebeu notificação, dá uma conferida para ver se tem alguma coisa para ganhar gratuito. Valeu!